Deixa o caramba! É a melhor de três, então tá pela boa. Quem fizer essa... Vamos agora! Pronto! E o próximo jogo da semifinal é campeão versus Daniel. Campeão daqui de... Campeão de Sobral versus o Daniel de Jaibaras. Não, agora quem não vai sou eu. Quando eu lhe chamo você não vai. Agora eu vou não, sou nesse... Vamos, galera! Tem bastante aposta aqui pro fora e vamos ver o que acontece aqui. O jogo é Maicon e Caramba. Tá um a um o jogo na melhor de três. Essa é a boa. Esse é o Maicon. Nova revelação da sinuca aqui da região norte, aqui do estado. Ixi! Ixi! Tá tremendo a vara. Como é que não tá se o cara foi o... A vara tá tremendo. O anel e o bicho... Agora foi o que faz proxão aí. É que eu não conheço esse pivete fininho. Não, mas o Dano tá cá não vem dizendo... É isso que jogador fica muito com essas coisas. Ó! Ó o Parkinson, ó o Parkinson! Não, ele não ganhou 10 reais. Vamos lá aí, galera. Eita! Se eu conheço esse pivete aqui eu tinha ganhado dinheiro. É que eu não sabia, Maicon. Como é que é que é isso, Maicon, galera? Bate palma aí, meu amigo. Maicon 2x1 de virada em cima do caramba. É isso aí, galera. Tamo aqui diretamente do bar do nosso amigo Edivan. 2x1, Maicon. E as apostas tão rasgadas aí pro fora, meu amigo. E o menino Maicon tá na final. O menino Maicon tá na final. E o menino Maicon tá na final. E agora o próximo jogo agora é... Daniel versus... Vez campeão. Vez campeão. Tamo junto. Ó ele, Maicon. Dá um abraçante pra galera aí, galera. Aí, galera. É pra vocês, viu? Agora é a final. É o menino da revelação do nosso bravo. É, Edivan. Edivan. É o menino da gente agora. O fone não foi.